E aí, candidato? E aí, candidatos e candidatos, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse formato aqui é um pouco diferente, aqui no meu momento padilha, é para explicar um pouco de como é que funciona Mr. President para vocês, porque se fosse só o jogo, ia ficar um pouco chato, ia ficar só um cara consultando uma porrada de manuais, então a gente vai ter esse formato aqui diferente, com uma narração do que está acontecendo. Logo no começo, vocês viram o setup do jogo, o setup desse jogo é brutal, então a primeira vez que eu fiz o setup demorou quase duas horas, é isso mesmo, quase duas horas, e aí a segunda vez, já separando os componentes de uma forma mais correta e tal, levou uma hora e pouquinho. Ainda é bastante tempo, mas pelo tamanho do jogo, o tanto de coisa que você tem que organizar, deu uma boa melhorada, e eu espero que isso ainda caia um pouco mais nas próximas vezes. Para vocês entenderem melhor como um turno funciona, eu coloquei aí que é uma das primeiras páginas de um flipbook que ele tem, explicando passo a passo o que você tem que fazer conforme você vai avançando. Então, no primeiro turno, você vai passar por algumas etapas de configuração, você vai escolher coisas, mas isso faz parte da configuração do seu governo, então a maior parte delas você escolhe, e a primeira ação que você vai tomar, que é de melhorar as capacidades estratégicas, é uma rolagem de dados, então ele já explica como é que você vai rolar os dados, quais os resultados você teria em caso de sucesso, e quase tudo nesse jogo que você rola dados, tem uma variação, um número que você vai ter ali, mais ou menos da sua rolagem de dados, para você ver se você teve sucesso naquela ação ou não. Uma das coisas que você sorteia no começo do jogo, é essa carta que fala em o que a sua gestão na Casa Branca é excepcional, e no meu caso, foi o chefe de segurança nacional. O que ela me dá de vantagem? No começo de cada turno, eu posso diminuir em um nível, um grupo terrorista ali no CONUS. O CONUS é a região, é um termo militar para Continental United States, e isso quer dizer que eu posso, então, diminuir um grupo terrorista ali dentro dos Estados Unidos, e no turno 2 e 4, eu posso melhorar a segurança interna em um nível. Uma outra ação dessas iniciais, é definir as prioridades do seu gabinete. Então, você vai ter de 1 a 5 ali os marcadores, e quanto mais prioritário for o que você tiver setado ali, mais fácil vai ficar na rolagem de dados, de você ter um acerto e conseguir uma melhoria em alguma daquelas frentes. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado economia como minha prioridade, quando eu for rolar um dado, é um D6 nesse caso aí, vai ficar mais fácil de eu melhorar economia no State of Economy, ali numa outra track, quando eu fizer essa rolagem de dados. No começo do jogo também, você vai sortear atributos para o seu governo, e esses atributos vão te dar vantagens em algumas rolagens de dados, ou em algumas melhorias quando você for executar. Vai sortear o vice-presidente, Chief of Staff, Chief of State e Secretary of Defense, então ele tem uma mecânica para você sortear esses três últimos, o vice é um sorteio mesmo e você vai ter que aceitar, e os outros você sorteia três e escolhe um, como se fosse a sua equipe, e o vice entende-se que ele já vem do seu governo ali, do seu partido. Aqui já entrando numa sequência inicial de jogo, vocês vão ver que eu estou folheando ali alguns player aids, porque a gente já vai entrar na sequência de escolher ações do presidente e dos nossos membros do gabinete. Então você vai ter que escolher a ação presidencial, que ela pode ser de qualquer tipo, e ver cada um deles, o que eles podem fazer, e escolher as ações deles. Então no primeiro turno a gente vai pular alguns passos ali, que não são executados no primeiro ano de mandato. Aqui eu vou escolher as ações iniciais, então esse player aid é o player aid presidencial, mas você enquanto presidente pode escolher qualquer uma das ações de qualquer esfera, vamos chamar assim, e o seu gabinete, cada um pode escolher algumas ações específicas, por exemplo, o secretário de defesa, ele só pode escolher as ações militares. Aqui é o player aid de cada uma das esferas, e nele você tem o grupo das ações que podem ser feitas, o porquê você faria, se tem algum custo, e a referência de onde está no manual, porque grande parte das vezes você vai ter que consultar alguma tabela, para olhar o modificador e tudo mais, e fazer a rolagem de dados para ver se você teve sucesso ou não. Depois de pensar um pouco, eu decidi que minha primeira ação ia ser discursar a favor de uma lei, e a lei que eu escolhi foi uma lei de segurança cibernética, que foi uma das minhas prioridades ali de governo, então vou começar por ela, e aí quando você discursa a favor de uma lei, ela entra ali no zero, se o seu partido estiver no neutro, se ele estiver já desfavorável para você, ela entra em mais um, porque nesse jogo boa parte das rolagens de dados é para que você tire um resultado menor e não maior, então mais um é ruim, e se você conseguir esse discurso inicial, se você tiver sucesso, ela já anda um passo no sentido de ser aprovada. Minha segunda ação foi uma ação diplomática de tentar diminuir a crise no Oriente Médio, uma ação fácil, uma questão tranquila, um lugar que está em paz. Minha segunda ação Agora eu vou fazer as ações de todo mundo no gabinete, então você não precisa fazer isso em ordem, pode ser feito na ordem que você quiser, e eu comecei tentando melhorar o alinhamento com o Oriente Médio, isso de melhorar o alinhamento ajuda você em outras questões que você vai executar, de novo eu mirei ali o Oriente Médio. e eu comecei tentando melhorar o alinhamento com o Oriente Médio. A ação que eu acabei decidindo em tentar foi a Party Fundraising and Support, que é uma ação que você tenta melhorar a sua relação com o partido, isso facilita de você passar algumas leis e também em ações que você for precisar do suporte dos partidos. E como minha ação militar, eu fui caçar grupos terroristas no Oriente Médio. Existe uma fixação com o Oriente Médio enquanto presidente? Talvez eu falei se eu resolver o problema no Oriente Médio eu me consagro, não é mesmo? E como eu não queria amargar esse fracasso, eu gastei um ponto a mais de ação, que é uma ação do jogo, de você gastar um ponto de ação para fazer uma rerolagem de dados, e refiz essa ação. Aqui então nós passamos para a primeira fase de ativação, propriamente dita, onde você vai fazer essa rolagem de dados e decidir se a China ou a Rússia vai agir. E aí você pega o manual da China ou da Rússia e vai ter uma bateria de ações que eles vão fazer ou tentar fazer por mais uma sequência de rolagem de dados das mais diversas para modificar alguns cenários no mundo afora. E aí Vamos lá. Da sequência de ações russa, a primeira delas é ver se eles tiveram alguma das condições de vitória. Então esse por ser o primeiro turno do jogo, dificilmente eles vão estar em uma delas assim logo de cara. Aí você passa para a seguinte, que é ver se eles mudam a postura. Tanto a Rússia quanto a China tem postura 1 e 2. E isso determina o quão agressivo eles vão ser em relação aos Estados Unidos. Não teve nenhuma mudança e esses testes que vocês viram, eu estou olhando algumas estratégias, algumas capacidades estratégicas deles e fazendo rolagem de dados para ver se eles melhoram em alguma dessas. A ação seguinte russa são atos de espionagem. E eles tem resultados dos mais diversos no mundo. No meu jogo aqui, o primeiro deles fortaleceu o Talibã na guerra do Talibã que está acontecendo desde o começo desse módulo aqui que eu estou jogando. E o segundo ato de espionagem deles aumentou a tensão ali, que se isso se escalar pode acabar virando uma guerra com a NATO. NATO é N-A-T-O, ou seja, é um tratado entre os Estados Unidos e alguns países da Europa aí para se fortalecerem. Essa ação seguinte foi uma ação de melhoria da economia. Então a Rússia teve sucesso e na virada de turno a economia russa irá melhorar. Aqui a gente vai fazer dois grupos de ação. O primeiro é calcular a quantidade de ações russas que a gente vai executar. Então ele olha alguns status de o estado da economia, a relação com os Estados Unidos e tal, e faz um cálculo de quantas ações você vai poder executar. Depois você vai para as ações propriamente ditas. Então é uma série de ações, sete ações e a oitava é se você não tiver mais ações gastas, ele fala para você executar de uma forma diferente. Mas você vai passar por cada uma delas e vai ver se aquele critério é atendido ou não. Se ele for atendido, tem algumas rolagens de dado e você executa a ação em questão. Para exemplo, ele faz uma checagem interna como se ele estivesse reestruturando o governo. Então você faz uma rola de dados, dependendo de como é que você sair, ele vai executar umas ações ali com a Rússia. Uma outra é uma possível intervenção em guerras. Então se a Rússia estiver em guerra, ela faz um reforço na guerra. Se a Síria estiver com algumas questões ali, a Rússia também faz uma intervenção na Síria. Então você vai passar por todas essas ações aqui, vendo se o critério é atendido ou não, rolando dados e executando essas ações. Nessa etapa nós executamos três ações presidenciais, ou seja, qualquer um dos tipos de ação. E eu comecei por reduzir a crise, tentar reduzir a crise no leste europeu. Minha segunda ação foi uma ação de localização de grupos terroristas no Oriente Médio. Nessa ação você pode buscar até dois grupos terroristas naquela região e subir eles ali numa linha de localização. Quando eles estiverem a partir do segundo passo nessa linha, que você está buscando informação sobre aquele grupo, você pode executar ataques destruindo aquela organização terrorista. Então quanto mais para frente nos três passos ele estiver, a partir do segundo você já pode executar um ataque, mais chance de sucesso você vai ter. Aqui como minha terceira ação eu tentei lançar um ataque aos grupos terroristas no Oriente Médio. Minha primeira tentativa foi um fracasso, então a aprovação pública diminui e o grupo segue ali. Em alguns casos você coloca uma pegada americana ali que te dá uma desvantagem ou em alguns eventos ele fala para você virar a quantidade de footprints que tiverem ali para diminuir o seu resultado. E aí eu fiz um segundo teste e nesse segundo sim eu tive sucesso diminuindo o nível do grupo terrorista que estava ali no lugar de 2 para 1. Agora a gente vai para a fase onde a gente sorteia algumas fichas e cada ficha fala a quantidade de eventos que vão acontecer e se a gente vai sortear mais uma na fase seguinte também. Então agora a coisa começa a complicar porque os eventos ao redor do mundo começam a acontecer. Meu primeiro evento foi um evento positivo que foi um avanço de inteligência em um alvo. Então eu vou pegar um grupo terrorista e colocar no espaço de locating target que é o segundo espaço da linha ali de localização de terroristas. Então ele tem gathering, locating e targeting que é o alvo fixo. Então esses três nessa sequência ele vem do que você tem menos chance de derrubar aquele grupo terrorista até quando você tem mais chance que é o último alvo. O segundo evento foi um acordo de desenvolvimento de petróleo chinês que trouxe uma estabilidade para a região. Então eu vou rolar um D10 para selecionar uma região e colocar mais um de estabilidade naquela região além de uma influência chinesa naquele mesmo lugar. E como estava tudo tranquilo demais sofremos um ataque terrorista. De um homem bomba num trem que vai para Washington D.C. Nesse caso eu fiz um teste de segurança nacional e falhei. Por ter falhado eu aumento em um ali na track de domestic crisis. perco um de segurança nacional, perco três de aprovação pública, uma leve drop ali e coloco dois contadores de tensão nos objetivos do meu gabinete de seis a um. Então ele começa dos seis, que é o de menos prioridade e colocando esse marcador de tensão faz com que você não possa rolar um dado quando for feito a ação de virada de turno da presidência. E essa ação poderia melhorar alguns indicadores. O segundo evento aqui foi um evento de prosperidade alemã com o aumento dos combustíveis. e aumentou os gastos militares e o suporte a NATO. Então eu vou colocar um marcador de melhora na economia na Eurozone. Vou aumentar a força versus a Rússia ali na track. Colocar dois marcadores de tensão na Rússia e um em NATO, UK e Canadá. Vai aumentar o Rússia-NATO Conflict Track em um espaço também e colocar esse mais um AP aí que dá uma variação quando a gente for fazer algum teste com a NATO. Aqui é rolar um dado e ver em qual região vai aumentar a crise. Bacanas a pampa. Revendo aqui a minha jogatina, eu acredito que eu errei nessa rolagem de aumentar a crise. Porque as ações que eu estou tomando são ações de quando você entra em major crisis. Ou seja, quando a linha, a track de crise fica no máximo e isso desencadeia uma série de eventos. Pelas alterações que eu estou fazendo, essa crise que eu estou colocando seria no Conos, ou seja, seria na América. Porém, nessa rolagem de dados de aumento de crise, não contempla a América ali. Ou seja, vacilei pesado e fiz meu jogo mais difícil ainda. Aqui você vai selecionar, nessa fase, alguns grupos aliados e eles vão tomar uma série de ações baseadas na relação que você tem com eles. Então, ali embaixo de cada país tem se você é próximo, se você é muito próximo e por aí vai. Então, eles vão tomar uma série de ações e o grupo que eu selecionei é o grupo em que está o Japão, a Coreia do Norte e o Reino Unido. Então, eles vão tomar umas ações agora. Agora, essa bateria de eventos aqui são os eventos dos aliados. Então, você vai pegar cada um dos países aliados, vai executar duas ações conjuntas e uma ação unilateral para cada um deles. Então, são algumas das ações automáticas, ou seja, você escolheu, ela já é executada e outras ações você precisa consultar alguns modificadores e fazer algumas rolagens de dados. Nas ações conjuntas do Japão, eu decidi fazer uma localização de grupos terroristas. Então, você vai executar as mesmas ações que foram do primeiro país com esse segundo país aliado. Então, nesse caso aqui que eles estão os dois no mesmo nível de influência americana. Fiz as duas buscas, então, aos terroristas e minha última ação foi diminuir a influência chinesa na região. A última ação do grupo é a ação da Coreia do Norte. E no caso da Coreia do Norte, funciona um pouco diferente. Você vai rolar alguns dados e esses dados vão determinar o que ela vai fazer. Como quase tudo nesse jogo, tem alguns modificadores e nessa região aqui são os marcadores de tensão, que são os modificadores, ou não os únicos, né? Que também contribuem como modificadores dos resultados. Aqui no caso, ela aumentou a crise na região, teve um direito a uma ação extra. A ação essa que foi uma ação de um ataque cibernético, que fortaleceu um dos grupos terroristas na região. E aí, no final do turno, você simplesmente tira os marcadores de tensão e coloca novos. Nesse momento aqui, você faz rolagens de dados relativo à ordem que você colocou ali de foco no seu governo. Então, quanto maior o foco, mais fácil é do resultado passar. E isso só pode ser feito em lugares que não tem o marcador de tensão. Nos lugares que tem o marcador de tensão, você não pode executar esse teste. As duas primeiras ações dessa bateria aqui são diminuir em um a relação com a mídia. Então, todo ano presidencial nessa etapa aqui da primeira fase, ela vai diminuir o relacionamento. Isso causa alguns transtornos em alguns testes. E você vai ter duas ações domésticas a serem feitas. Minha primeira ação doméstica foi tentar diminuir a crise ali no Conos. Eu não fui bem sucedido e é um teste baseado na efetividade do seu gabinete. Então, eu teria que ter tirado, se não me engano, abaixo de seis. Minha segunda ação foi buscar um grupo terrorista ali no Conos. É um teste baseado em segurança doméstica. Eu precisava tirar até cinco. E o resultado do meu teste foi muito bom. Foi o resultado um. Nesse ponto, vão ser feitos vários passos, uma porrada de passos, na verdade, do legislativo. Mais exatamente, dez etapas. Então, são elas. Determinar se o legislativo está a favor ou contra as leis que você tentou passar. Tentar passar leis. Ver se a lei foi aprovada ou não. Trocar a quantidade de pessoas que estão ali. Então, adicionar novos amigos no legislativo. Colocar novas leis para serem aprovadas ou para ficarem ali para os próximos turnos. Determinar o resultado da mídia. Porque pode ser que, se você tiver amigos ali que tem um número de mídia bom, maior do que os seus opositores. Isso vai trazer uma melhoria ali na track de mídia. Investigar qualquer tipo de escândalo. Então, pode ser que você tenha pego ali nas cartas algum escândalo. E isso vai ser investigado nessa fase. Dá uma olhada como fica a cooperação entre os partidos. Se a favor, se contra ou se neutro. E você vai poder também performar uma ação de uma lei que você passou. E isso você, enquanto presidente, não os seus opositores. E você vai ter um número de escândalo. A todo dia... A todo dia! A todo dia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As ações do foco de inteligência nacional, você vai rolar um dado e vai ver os efeitos que ela tem, se mais forte ou mais fracos. Eu tirei um 4 e nesse caso eu coloco um grupo terrorista na caixa ali de localização e juntando informação um grupo diferente numa prioridade de 3, 2, 1 dos grupos terroristas ali na região e alguns efeitos na guerra, caso exista alguma guerra dos Estados Unidos ou de algum aliado ali na região. E eu tenho o foco ali no Oriente Médio. E aqui como final da primeira fase de ativação, eu faria qualquer 4 ações diplomáticas ou militares. Então, a partir daí a gente iria para a segunda fase. Até aqui eu acredito que já deu para ter uma boa ideia de como o jogo funciona, quais são as mecânicas e tudo mais. E esse resumo aqui pode parecer que não, porque eu cortei bastante coisa, expliquei bastante coisa de como o jogo funciona e tal. Talvez tenha ficado um pouco confuso a explicação, porque é difícil visualizar o board que é massivo. Mas esse foi um resumo de cerca de 3 horas de jogatina, tentando fazer a primeira fase ali bem tranquilamente, uma das primeiras vezes que eu joguei, para que vocês tivessem uma ideia de como é que funciona Mr. President. Se ficou até aqui e não deu like, já sabe, isso é uma vergonha, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou dessa jogatina comentada resumida de Mr. President. Falou, valeu.